A retomada das cidades como um espaço de cultivo de alimentos é um processo em andamento e feito a várias mãos, como já mostramos no programa Cidadania sobre Agricultura Urbana. A agricultura urbana se caracteriza, que eles chamam de agricultura urbana e perurbana, se caracteriza por isso, pela produção e nos espaços urbanos, que podem ser terrenos baldios, podem ser quintais de casa, podem ser vasos, podem ser qualquer possibilidade dentro dos recursos disponíveis no meio urbano. O que se caracteriza quando se fala em agricultura urbana? Que é de respeitar toda a diversidade de pessoas que podem cultivar. As hortas comunitárias fazem parte desta diversidade da agricultura urbana. E experiências como esta, na lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, mostram que, da terra, podem brotar muito mais do que uma alternativa de alimentação mais saudável. Nós temos esse projeto aberto para qualquer pessoa da comunidade. Nós temos voluntários, em torno de 10 voluntários que vêm, conforme a disponibilidade de horário, para trabalhar na horta. Primeiro lugar para dar um bom exemplo. E depois para acolher as coisas que a gente quer daqui, que eu levo tudo para casa daqui. Então, é uma vantagem. Eu gosto até porque a gente ganha bastante conhecimento das coisas. E também pela amizade que a gente cria aqui, a união das pessoas. E porque a gente consome uma coisa que a gente sabe o que está consumindo. Limpa, pura, não tem agrotótico, nada. Eu venho mais aqui na horta, não é por coisa, porque eu gosto de mexer na terra, adoro mexer na terra. Se eu não morasse tão longe, eu viria mais. Mas a maior frequência são os grupos. Nós temos o grupo das terças-feiras de manhã, um grupo que já fez três anos de funcionamento. Então, um grupo ligado à saúde. Então, o terapeuta ocupacional, que coordena esse grupo, junto com os agentes comunitários de saúde e os usuários da saúde da comunidade que vêm num trabalho de terapia ocupacional. E depois os grupos de alunos, alunos das escolas municipais, são quatro escolas municipais aqui da região. E os alunos de Sazes, que são os serviços de atendimento sócio-educativo que também participam aqui. Além de terapêutica pedagógica, este vínculo desse diálogo que hoje está cada vez mais distante do ser humano, né? E aqui ainda nós temos essa oportunidade, além desse contato físico, né? De conversar e poder passar para as pessoas também esse nosso conhecimento e também aprendendo, né? Nosso projeto, assim, é um projeto agroecológico, assim, de produção orgânica, sem venenos e sem adubos químicos. E a gente tem praticamente tudo que tipo de planta aqui, né? Planta medicinal, né? Os chás, temos temperos, as hortaliças. E a gente faz conforme as matrizes, né? Que nós temos aqui, que tem várias mudas produzidas em embalagem de plástico, em embalagem de tetra-paca reaproveitada, ou mesmo em embalagem de pet, né? Também. E essas mudas, então, têm a finalidade, assim, para geração de renda para o projeto, assim. Aqui nós vendemos a muda a um real e quando a gente vai em feiras é a dois reais a muda. Porque nós não temos, assim, financiamento público desse projeto aqui. Que é tudo movimento que nós fazemos, né? Com as mudas, fazendo eventos, como o sopão, o chá da primavera, algum almoço. Além de pensar na sustentabilidade, né? Geração e renda. Que as pessoas poderiam ainda dentro da cidade, dentro da cidade urbana, ter esse espaço de colher essas plantas. Também era para resgatar toda esta cultura que foi perdida e está se perdendo. Entanto, o que nós fizemos, o nosso papel aqui é incentivar as pessoas de terem também a sua planta medicinal, sua hortaliça, enfim. Toda a planta limpa, o nosso trabalho é incentivar que as pessoas possam ter, dependente do seu espaço, dependente se é do fundo do quintal, no jardim ou numa garafa pet. Então, isso cresceu muito hoje na Lomba do Pinheiro, esse interesse a partir que conheceram o projeto, né? Normalmente, essas hortas comunitárias, né? Elas estão em terrenos que até então não se pensava em serem cultivados, não se pensava em serem aproveitados. E, de repente, as pessoas se apropriam daquele espaço e começam a entender as relações com a natureza, envolver as famílias todas, né? E a própria distribuição de alimentos, né? Entre o que vai sobrar pode dar para outro, em trocas, né? Trocas de sementes, né? Então, estabelece uma relação de pertencimento àquele espaço, né? Do outro lado da cidade, na Zona Norte, o Espaço Floresta ocupa parte de uma área pública destinada ao descarte de lixo. O Espaço Floresta é uma horta comunitária e o diferencial dela é que ela também tem compostagem incluída. Então, além das pessoas poderem usar a horta, plantar, cultivar, regar, elas também têm 20 famílias cadastradas que também têm o direito de levar os seus resíduos orgânicos para lá. E a gente faz esse manejo dos resíduos e transforma em adubo. A gente já plantou várias coisas, começou com temperos e hortaliças, alface, mas hoje a gente já tem, já é bem diversificado e o pessoal, ao longo do tempo, ele vai trazendo mais coisas. Então, a gente vai sempre diversificando a produção e não é nada muito planejado, assim. O nosso princípio é de ser diverso. Foi uma parceria com o DMLU e a Prefeitura, né? E o interesse, ele partiu de duas empresas, que é a Reciclo e a Horteria, e mais uma organização que é a Usispoa, que é a Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre. E aí, todos esses atores, eles trabalharam, conversaram e a gente articulou para conseguir a cedência de um espaço que não estava sendo usado pelo DMLU, que é ali na Câncio Gomes, numa unidade de tratamento de resíduos, né? Onde eles recebem os resíduos da população. E aí, eles cederam uma área para a gente e a gente, na parceria, a gente propôs que a gente compostasse os resíduos do pessoal do entorno e também oferecesse para eles uma horta. Então, foi... a articulação foi essa, né? A partir da gente que viu o espaço e quis fazer isso acontecer. Além de revitalizar a área, a horta e a composteira incentivam serviços inovadores na área ambiental. Reciclo é um serviço de coleta de resíduos orgânicos. A gente passa na casa dos nossos clientes de bicicleta e leva uma vez por semana um baldinho com tudo que ele gerar de resíduo orgânico. Então, casca de fruta, verdura, resto de comida que não tenha sido cozida, né? E a gente pega e dá um destino melhor para esses resíduos, né? A gente transforma em linha dupla, que é melhor do que o convencional. Porque hoje, se tu botar o teu lixo orgânico no container, ele vai parar no aterro. Então, no aterro, tu perde tudo, porque tudo se mistura com poluentes e não consegue aproveitar nada, né? E no nosso caso, a gente retira o que é aproveitado e transforma numa coisa que também pode retornar para a natureza. A horteria é uma iniciativa que busca ressignificar espaços urbanos a partir do desenvolvimento de hortas urbanas, né? Então, a gente faz isso num modelo de cursos e mutirões abertos para o público também, dependendo da situação. E nosso objetivo era fazer a gestão da horta. Então, a gente viabilizou o projeto a partir de dois mutirões abertos ao público, gratuitos, né? E curso, curso de agricultura urbana, trazendo alguns conceitos de permacultura, né? Porque o nosso objetivo é criar um desenho inteligente no espaço, otimizando ele, fazendo um plantio agroecológico mais eficiente, né? Então, a gente fez esse curso mais ou menos final do ano passado e a gente pretende esse ano fazer mais cursos, né? Para revitalizar e melhorar ainda mais aquele espaço e criar, quem sabe, em outros bairros da cidade. Esse ano, a gente vai estabelecer mutirões fixos, né? Toda terça-feira no Espaço Floresta, a gente vai publicar na página do Facebook do Espaço Floresta Esses mutirões abertos para o público poder conhecer o espaço, conhecer sobre o cultivo urbano, para poder replicar esses lugares, né? Outros lugares que podem ser outros países. Durante o verão, intercambistas da América Latina visitaram o Espaço Floresta. Não há um que esteja com o governo da cidade. Há particulares em casa, mas não que sejam assim. Então, seria muito bom levar isso. Me pareceu um projeto muito interessante, tanto para nós como para a comunidade, porque é algo que nós vamos começar aprendendo e que, posteriormente, podemos ajudar os outros ensinando isso. Além disso, como estamos em outro voluntariado com os maristas, estamos ajudando a os filhos que aprendam a fazer huertos verticales. Então, isso nos vai ajudar, em parte, muito para o outro voluntariado. A huerta está bastante encaminada, tem muitas coisas feitas. E muitas ideias para fazer também. Há alguma huerta parecida em sua cidade? Sim, há um centro agroecológico, há pouco, igual, se está formando. Mendoza não tinha muito e, no ano passado, começou a fazer estes projetos. Mas não tem tanto de recolecção de resíduos e separação como aqui, sim, no Brasil. Isso é uma realidade no mundo inteiro, né? As pessoas estão fazendo o que a gente chama de jardins comestíveis. A própria beleza dos locais também acaba sendo importante para o pertencimento das pessoas à sua cidade, né? E ampliando a qualidade de vida. E a própria felicidade, que eu acho que é a última coisa que todas as pessoas querem, né? Ser mais felizes e comer bem, se alimentar bem. Eu sou uma pessoa muito grata. Agradeço a Deus a todo dia, quando eu chego na horta, por morar numa cidade urbana, dentro de uma vila, e de nós ter essa riqueza. Seja tanto plantas medicinais, como hortaliça e como espaço mesmo, né? Que dá todo esse lazer, essa coisa maravilhosa, né? Que dá todo esse lazer. Que dá todo esse lazer.